Opa galera, bem-vindo a mais um vídeo e hoje galera eu vou trollar a minha assessora Letícia Pra quem não sabe Letícia é minha assessora, ela tem a conta do Instagram Sabia não? E eu vou trollar com ela fingindo que eu sou outra pessoa e que roubei a conta do Instagram, hackei Mano, tem demência? E como ela responder, aí eu volto, vou botar em pausa aqui porque eu mandei um negócio pra ela e ela não respondeu ainda Então como ela responder, eu volto Esse aqui é o perfil dela, de Letícia Esse negócio aqui sabe o que são essas coisas dela, coisa normal Esperando ela responder ainda, ela tá lá e não respondeu, então já eu volto Ela agora respondeu, agora eu vou dizer Eu vou dizer Você acha que é o Alas? Aham, caca, caca, caca Quero ver, ela disse, ela disse que ia ser uma boa, como é o nome? É, assessora, ela disse que aguenta se banir, é, me hackear, ela ia conseguir hackear Eu vou dizer, eu hackeei Ha-ha Deixa eu falar aqui Hackeei a conta Do Instagram dele Há poucos tempos Você parece burro Ei, mas é burro Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Nunca vi Ele perdeu todo o acesso Que merda Já vem ela Eita Ela tá digitando Tirar essa notificação aqui Peraí, quero ver O que ela vai falar Peraí Deixa eu digitar Deixa eu botar em pausa Digitar Aí eu volto Porque já tá demorando Ela digitou Se for trollagem Para porque eu tô preocupada Vá Vou botar um Tenta Falar Com ele Com ele Então Se eu parece burro Ei, mas é burro Aquela não foi Pode estar Para falar comigo Porque Ela agora tá dizendo Que tá preocupada Então Não posso dizer Que se for trollagem Ela tá ficando preocupada Bora ver Poxa Cadê a notícia Ela saiu Ela tá Ficando pra onde E ela veio pro WhatsApp Aí no WhatsApp Ela falou O Alassi Para agora com essa trollagem Por favor Tá ficando preocupada Aí eu vou fazer Fala no áudio Vou mandar ela falar no áudio Aqui é eu Lá não Agora eu vou botar Eu sei que é trollagem Eu estou conseguindo Entrar na sua conta ainda Claro que ela tá tentando Porque ela tá conseguindo Quem não tá conseguindo É eu Vou tirar um print Vou tirar Vou deslogar essa conta Sei lá E vou tirar um print E vou mandar pra ela Pera aí Já já volto Caraca É sério Alassi Eu fiquei sem É pessoal Eu tinha parado de gravar aqui Mas Deu volta a gravar Só que ela tinha falado Aqui É Mas Depois eu tentei Entrar e conseguir Ela tô entrando A conta e conseguiu E tava com medo De que fosse verdade E você quase Quase pensasse Que era ela Aí eu botei Ah Aí ela fez Que medo KKK Aí eu fui Aliás A gente tá gravando Ela fez Salve Eu mandei Ela tem que ocupar Ela botou Porta com o título Tentei trollar Minha assessora E deu ruim É nem mais Só que a internet É que deu ruim Também Olha a bateria Do meu celular Fala como tá Zero por cento Isso aí eu acho Que é raro Pera aí Deixa eu tentar Botar a internet Pra pegar Eu acho Que ela falou Mais coisa A internet voltou E parece que Ela não voltou Não Eu vou responder Aqui né E ela falou Aqui agora Ela falou Outra coisa Aqui Que eu não sei Não Pera aí Vou botar em pausa Aqui Tem uma bugada Ela botou Aqui A gente tá gravando Aí eu sim Caraca Esse grupo Esse grupo Da guilda Aqui tá Foguete Então é esse O vídeo Gente Tentei trollar Ela e é Que deu ruim Mesmo Então Se gostou Do vídeo Deixa o like Se inscreva Se no canal Se não for inscrito Ative o sininho De notificação Para receber Todos os vídeos Volta lá Para o Instagram Era para ter trollado Ela no Instagram Acabei sendo trollado Por ela No WhatsApp Falou Receba o vídeo Fica com Deus E fui